Até quando isso vai durar Me pediu um tempo pra pensar Mas tá durando um século Será que isso é ético? É só se abrir de vez, desenrolar Fui sincero, fui tão coração Não mereço essa situação Não vou ficar estático Nem me tornar lunático Não posso perder o controle da razão Esperar machuca E a gente enlouquece de ansiedade Um dia mais parece eternidade Pra quem ama de verdade Esperar machuca Até que o sentimento perde a força O coração se cansa e sai pra outra Essa vida é muito curta Esperar machuca Esperar machuca E a gente enlouquece de ansiedade Um dia mais parece eternidade Pra quem ama de verdade Esperar machuca Até que o sentimento perde a força O coração se cansa e sai pra outra Essa vida é muito curta Esperar machuca Esperar machuca Esperar machuca Esperar machuca